Boa noite galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa tio, daquele jeito né mano? Daquele rolê noturno agora na porta da faculdade Tô de luva aqui, blusa e tudo mano, tá um frio Só não tá mais frio que o coração das minas Aí a moto empinando sozinha, o avi tá louco Mano, se você é novo, se inscreve no canal que vai me ajudar grandão, beleza? Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela meu Instagram Que eu posto muita coisa por lá Pra quem gosta de ficar sabendo de tudo, só encostar, beleza? E agora a gente tá indo na porta da faculdade né mano? Tem uma faculdade aqui Já comecei gravando aqui hoje Porque eu quero dar um rolê lá pro centro ainda Daí vocês pegam e vem comigo o rolê inteiro Porque o caminho vindo de casa até aqui, vocês já estão enjoados de saber Não é não? E também não tem nada É tudo escuro Parece que eu moro num cemitério, tão escuro Se foda Toma o corte Passa no corte, que se foda Deus não comanda, rapaz Tá tirado Quem me viu, mentiu Quem ouviu a verdade Sai de aqui tá cheio de gente, mano? Tá cheio mesmo Cheio, cheio, cheio Não sei se a câmera pega, mano Tem gente pra todo lado ali saindo Pesado Tem que tomar cuidado, fi Porque quando tem muita gente assim O bagulho é O bagulho é Você vai sair um correndo, né? Daí o bagulho você já viu, né? Passar um correndo Nossa senhora, fumaceira, mano? Vamos dar um corte Esse é o bolo louco aqui ou não? É o corte, fi O corte tá louco 0,21 Não é louco da cabeça, né, mano? O corte, sei se tá ligado O bagulho é zica, fi Zica, moleque Agora vamos que vamos Pra continuar o rolê, né, mano? Como eu falei Só começou aqui, tá ligado? Acelerar a nave E achachar pra vocês Essa moto foda Moto linda da pô E o grau? Tá vindo só no acelerador, tio Ó Viridinho, fica pequena Meu Deus Pior que você não vai passar rápido assim Não vai nem ver o movimento Não vai nem ver nada O que tá acontecendo Aí me pergunta O que tá acontecendo? Não sei Ó Vem cá Só no acelerador O bagulho levanta Você é louco Mano, minha moto tá envenenada Tá com o motor do CV300 Meu Deus Dá Dá até um calor, mano Minha ideia é que dá até um calor Agora tem adrenalina que vai batendo, tá ligado? Tá batendo adrenalina Você vai ficando meio Meio louco assim Passar na aula da faculdade Que eu estudava Essa eu não estudava não Estudava na outra Mas é tudo mesmo no homem Tudo no par Tal do no par No par Nossa, empendei bem no vão ali, mano Peidei Vocês ouviu? Nem ouviu Bom, se você ser motovlog Você pode peidar no meio do vídeo Que ninguém escuta Ninguém escuta mesmo Fechou o sinal Fechou só até o último minuto Porque aqui não pode ficar parado Como já tá tarde Perigoso, né? Eita Um pouquinho empina mesmo, né? Um pouquinho da grau mesmo Mas só olhando o turno É zica, velho Você acelera a moto, mano Não é mentira, velho Começa a dar adrenalina no sangue Você fica com calor, mano Tanto que na hora que eu paro a moto Eu vou estar que nem um louco assim Com a mão meio que tremendo Tá ligado? E é gostoso Quando você tá assim De blusa, parra, de luva Até chegar na outra faculdade ali Tem que pegar aqui, mano E tacar a marcha Tacar a marcha Pra chegar lá na faculdade Fazendo essa função Tá um negócio bem ali De bolícia E eu passando, fazendo barulho Olha Tem um sinaleiro aqui Vamos aí, cara Nossa senhora Nossa senhora O motor está no... O capiroto mesmo, hein, mano Tá gritando Tá respondendo E é Também, né? Agora ela tá redondinha, né, mano? Nesses tempos atrás aí Tive que trocar a relação dela Tive que trocar Tive que mandar desamassar as rodas E nisso aí o Marcelo já aproveitou e pintou de azul, tá ligado? Tava tudo amassado, mano Daí tava desbalanceado as rodas Tava amassada Tava muito zoado, mano E realmente Na hora que fez o bagulho, tá ligado? Ficou top, mano A moto ficou outra Teve que levar num cara lá Que o Marcelo conhece Ficou 300 reais Mas vale a pena Porque realmente, mano O negócio é tudo torto Fudido É foda-se andar, mano Qual que é? Aqui tá todo mundo fechado, sinaleiro? Ah, para Tá fechado pra quem vai E pra quem vem Eu, hein Só não sei se vai tá No horário certo Mas lá já, né Agora já é 10 e meia Praticamente Tem que passar Avisando que nós tá passando Se não Então os caras Fecha nós É louco Eu tenho mais medo De correr no meio do trânsito Quando tem menos carro Assim do que quando tá o corredor fechado Por quê? Quando tá o corredor fechado Ninguém se Ninguém pula De um lado pro outro Do nada Agora quando tá todo mundo Meio espalhadão Assim, todo mundo acha Que pode meter margem Meteu louco Daí você toma uma fechada aí E cai Graças a Deus, mano Até hoje Não fui condicionado comigo Em corredor assim Já caí de moto Já Já me ralei Já tomei banho Cara, bunda toda ralada As pernas E arde, moleque Só não arde mais que Mertiolate Mas arde O bagulho arde pra caramba Faculdade Olha o túnel Meu Deus Derruba o túnel, filho Agora eu quero ver, hein, mano Falando pra você Que nós pegamos a saideira Do bagulho Não é burro Nós é burro Acabou que não pegou O bagulho direito nenhum Ou não Só tá todo mundo no carro vazando já Faculdade, né, moleque Faculdade é correria, tá ligado Pelo menos aqui em Londrina é O pessoal sai Já vai Picando pra casa Lá na UEL Também é a mesma coisa Só que eu vou no fluxo das universitárias Que é quando o pessoal não vai estudar O povo vai lá pra rua Eu vou lá e fico É uma louca, tá ligado Acho que vai bater uma poeira aqui Deixa eu Nossa, agora o bagulho vai ficar Mó terra, mano Uma vez eu me fodi vindo aqui Jesus Pai amado O que que é terra, viado Vai logo vindo um busão só Levantando terra Levanta quase nada Um busão Você acha que um busão levanta terra? Jamais Se acelerou a moto já sai de lado Porque aqui, né, tá nas pedrinhas O ABS, ó E não trava Ah, aqui tá É fim de carreira também Fim de carreira, fim de rolê Rolê de tijotão Rolê de tijotão vai acabando aqui mesmo Não é não, rapaziada A porra ficou séria Game over Game over Game over Zero, vinte e um Né Blau Os capitão tá estralando, hein Meu Deus, agora que vai deixar todo mundo surdo Ó Bota respeito aqui Que bota respeito, galera É, rapaziada É o seguinte Vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar o like E até a próxima, hein Valeu Fui 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 Fui